Música Fala Zorkinianos, Zorkinianos, tudo beleza? Como vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zorkinian Play E no vídeo hoje estamos aí com mais um vídeo de Pokémon Showdown, galera, aqui do canal para mais vídeos de Random Battler Vamos torcer, vamos tentar fazer duas batalhas, vamos torcer para pegar um time da hora, legalzinho aí E vamos lá, vamos dar um fim de Battler, vamos ver se a gente acha nosso adversário E galera, olha o cara já começou com o Latias ali, pocando, lembrando aí, ah não, o Latias é meu, só deu um bug ali, bom demais Então vamos mega evoluir o Latias aqui e vamos dar Draco, meter o Anão Psy-Shock, vamos usar Psy-Shock aqui, vamos ver Talvez vai que ele troca, né? É, né? Ele, Ice Beam, nossa cara, ele tinha Ice Beam, mano Eu vou usar, não, não vou usar Roast, eu vou ter que trocar, velho Ah tá, beleza, eu vou com a Bom Mas Novo aqui agora Lembrando galera, deixa o like aí no vídeo, tá? Vamos ver se algum dia aí eu faço uma live com vocês aí de Showdown Que é muito da hora, cara, esse jogo, muito da hora mesmo Então vamos lá Eu vou usar aqui, cara, o Gigadron e vamos ver se... é, vai dar certo Deu certo, ele não trocou Sebasti-Ri, o nome do cara Sebasti-Ri Vou ganhar de você, ri Olha, ele usou Lucario, mano, ele usou Lucario Então a gente vai de Earthquake, claro, né velho Será que a Bom Mas Novo podia ser Mega, né? Mas tudo bem Nossa, ele me deu um super efetivo, eu fiquei com o cara do meu item Toma, ganhei Uuuuh, moleque, bom, esse é a Bom Mas Novo, Homem das Neves Mas morri agora também, hehe A Bom Mas Novo, Homem das Neves Hehe Vamos ver aí, vamos ativar o timer, né, velho Pra ele jogar Eu não sei se ele vai demorar aqui É, tomara que não Só fazer um negócio aqui, cara, rapidinho Enquanto ele não joga Ah, mano, eu não acredito que ele deve ter desistido, velho Eu não acredito Pô, mano, ele desistiu Quando é assim, o cara já até desistiu já Porra, tá tão legal a batalha Vamos cancelar aqui, né Tá difícil, velho Tá difícil jogar com esses caras Vamos procurar outra batalha Olha Primeira vez que eu jogo com Com a forma Lola A Lola Form Que da hora, velho Aqui, desde quando eu voltei a jogar, né Vamos ver aqui, cara O que que eu posso fazer Ele tá com o sarim ali, né, mano Tá Ele é tipo dark Então acho que eu vou Cara, eu vou tratar com um dark aqui, mano Tá doido Tá, vamos tentar usar high jump kick, né Deu um certo super efetivo Close combat Super efetivo, também super efetivo Ele tomou super efetivo Todos tomamos super efetivo E ele ficou queimado Tá, beleza High power É Idem power fight Eu achei que era high jump kick Olha que viagem Foi, Idem power Outro super efetivo Tomei um facade na cara Agora Nossa, mano Você me quebra desse jeito, né Meu filho Ele tá queimado, né, velho Então acho que eu vou de Eu vou de cloister, mano Vou de cloister Que eu vou terminar aqui Usando, é É Ice shard, né Cadê? Ice shard Tá do lado de cá Beleza Aí eu já levo ele, né Que é um golpe De prioridade Então tá de boa Vou ativar o timer aqui logo Vamos, meu filho Olha, ele usou o armadão Esse armadão, cara Hum, tá, beleza Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer com esse armadão Hum, cara Tá complicado Eu vou colocar aqui O Dragag Aqui, eu chamo só de dragag Dragalg Na verdade, né Hum, usou Tox Errou o Tox Beleza Hum, se ferrou, meu irmão Se ferrou, meu irmão Então toma Idem Power e Fire Super efetivo Cara, ele não morreu, mano E ele não morreu Vou usar o Tox Spike Não importa se não Eu tô usando o Tox Spike Então tá de boa Idem Power e Fire Ele usou o Protect Nossa, agora ele vai Segurar bastante esse dano Ele usou, cara Só por causa do Pra tirar O Tox Spike O Tox Spike, né Sem vergonha Seu sem vergonha, velho Eu vou colocar o Uno Aqui Não sei porque o Uno Na verdade Não sei mesmo Porque o Uno Ele só tem Idem Power e Fire Então vamos usar Idem Power e Fire Como assim, velho Como assim Tá, eu vou deixar o Uno ainda Idem Power Como assim o Uno, velho Ele usou o Protect Não vai acertar, né Por causa do Protect Mas vamos lá Usar Idem Power De novo Ele resistiu aqui Pera aí Mas eu consegui ganhar Não adiantou muita coisa Ele usou agora Shurky Tree Elétrico aí, né Hum, cara Eu não tenho certeza O que eu posso fazer Eu vou botar o Cloyster Não Não, não, não Eu imaginei que ele iria Trocar, cara Por quê? Porque ele tem aqui O Nidoking Então na minha cabeça Ele ia fazer essa troca É, não foi uma troca Muito boa que eu fiz Mas eu achei Que ele ia fazer isso Então por isso Eu resolvi arriscar Ele usou o Jigong Vamos usar aqui É O Shernas Sherninhas Vamos lá, Sherninhas Close Combat Hoje Não, Idem Power Fire Vamos usar Idem Power Fire Vai de boa Ah, não Era pra ter que Eu achei que ia queimar, mano Na moral Eu vacilei agora, galera Agora foi vacilo meu Vamos lá Close Combat Mesmo Que viagem Que eu dei aqui agora, velho Cara, os bichinhos dele Tudo tem Protect, né Velho Caraca Close Combat Ele não vai segurar agora não Vai Tá contando o tempo Só não entendi como assim Eu tô dando uns molhos do caramba Tá, vamos lá Vamos colocar aqui A nossa Blissey Toxic 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 Caraca Jigong Toxic É sinistro, velho Vamos lá Já que é assim Vamos usar Protect Tá, vamos lá Eu acho que Vou trocar aqui Pro Dragale, tá Na verdade Não sei se vai ser bom Trocar pro Dragale Mas eu vou trocar pro Dragale Pronto Resistiu ao golpe Tá de boa Vamos usar Draco Meteor Nossa Mano Tomei um super efetivo dele, velho Aiden Power Psyche Nossa Mimo eu Cara, né Mano Mimo eu Legal Toma Sai fora Pior que ele ainda tem 3 Pior que ele ainda tem 3 Pra me ganhar aí Vai ser um saco 8 Aiden Power Psyche Psyche Volt Switch Já era Só sobrou agora A minha Pequena Blissey Pequena Gordinha Blissey E o cara Tomei um super efetivo E o cara colocou o Diogong dele ainda Ai ai Vamos usar Protect Beleza Eu não lembro se o WISH cura o próprio sangue Eu não lembro, cara Sinceramente Vamos usar Flametal aqui agora Que o Toxic não vai funcionar agora não O Protect não vai funcionar agora não Vamos lá de novo Agora a gente usa Protect O Diogong dele vai morrer primeiro Que a minha Blissey, né É Isso aí Vamos lá Flambert Tower Pronto O Diogong dele eu levei Tá A minha Blissey vai morrer uma hora ou outra Ela vai morrer Tá Tá tirando bastante dela O Toxic já Eu não consigo Nossa O último dele é o Raikweza, velho Tá Eu vou fazer um negócio aqui Eu não lembro o que o WISH faz, tá galera Sinceramente eu não lembro Vamos lá O WISH É, já era Perdemos Oh meu Deus do céu Peraí Beleza Então galera O vídeo de hoje foi esse Tá Tipo assim Eu achei que o não ali Foi meio que Forçado demais Tá Então galera Lembrando aí Valeu Que vocês terem assistido o vídeo Tá É Se você puder deixar o like aí Eu agradeço Muito pra vocês E também Compartilhar E ser inscrito Se você ainda não é Tá galera Mas só se inscreve Se você gostou do vídeo Beleza Então galera Valeu Fica assim Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Deixou a linha Compartilha esse vídeo Constitucionalmente Se inscreva no canal E até o próximo vídeo galera Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo